E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza galerinha? Finalmente aconteceu a grande Mega Big Atualização Parte 2, né? Que no caso Mega Big Atualização 2, que no caso é Atualização 2, teve a Update 1, agora a Update 2 com novidades aí, gente. Com várias novidades aí que eu vou estar falando pra vocês a partir de agora. Então vamos já deixar o like, compartilhar, escrever no canal e ativar o sininho agora. Tem novos portais aí no jogo, tem muitas coisas, tipo no banner, o que é que ele diz aqui, gente? No banner, simplesmente ele diz aqui, ó, pra enfatizar, não é mentira dele, eu ouvi delay muitas coisas e, no caso, não tá aparecendo aqui. Só tá aparecendo os personagens nos portais, não tá aparecendo os personagens aí no banner. Então vamos clicar aqui, vamos aqui no suma, né? Pra ver se aparece, tem código novo? Sim, tem dois códigos novos, ó, o Genus. Aqui, ó, os personagens, o mesmo personagens de antigamento. E o que ele quer dizer? Eu vou traduzir em português pra vocês, beleza? Eu vou falar assim pra vocês, assim, ó, gente. O que é que ele colocou? Enfatizar, o que, ó? Tá vendo? Eu vou colocar em português. Então vamos lá, galera, vamos aqui rapidão pra colocar os novos códigos, né? Colocar os novos códigos. Então, ó, deixa eu só clicar aqui, pronto. Eita! Ponto, galera, coloquei aqui, galerinha. Então, pra enfatizar o anime, ó, pra enfatizar o anime, último atraso, esse foi o nosso último atraso, vocês têm que acreditar em mim, atualize o log mais tarde, porque ele está dormindo. Então, ele está acordado há dias, não há unidades de banner, estão todos em portais. Então, tipo, se eu clicar aqui, vamos aqui em infinite, vamos clicar aqui em infinite, beleza? Ó, alguém em info, aqui agora, ó, portais, você pode escolher aqui, é, não teve nenhum portal, vamos aqui no story, então, vamos sair aqui, é cheat, vamos sair aqui, vamos ver como é que faz pra, simplesmente, colocar, entrar no portal. Ó, tá vendo, galerinha já montando, alguém, é, alguém em info, ganha, é, ganha portal na info, pessoal. Ah, ganha sim, gente, os portais você ganha na info, então, vamos lá, vamos falar, é, eu vou trazer mais detalhadamente a próxima, sobre essa atualização que veio, vou trazer os dois novos códigos, vou falar muito mais, porque aqui nos portais não tem como ver, porque só pode ver nos portais pela info, eu acho que pelos códigos também. Então, vamos no story mode, será que story mode também não veio? Deixa eu ver, é, a C4 completa, então, o olho de imenso não veio nenhum personagem, quer dizer, nenhum, nenhum story mode, então, o log ainda não foi, não foi adicionado aí no grupo do Discord deles. O que é que eu vou simplesmente fazer? Vamos clicar no spawn, como aqui não tem nenhum, simplesmente, é, é, galerinha, o que é que eu posso fazer, simplesmente, como não tem nenhum técnico, eu vou trazer os códigos pra vocês, sem mais enrolações. Vamos trazer os dois novos, quatro novos códigos aí pra vocês, são quatro novos códigos, mas tudo da atualização a partir de agora, eu tô com 12.800 esmeraldas, gemas, né, você vai usar esse código aqui, ó, portals, vamos ver o que é que a gente ganha, mil esmeraldas, 10 erros, e também, aí, vai ganhar, simplesmente, ó, portals, não, portal, portal S, portal S, colocou, vai ganhar, olha só, mil esmeraldas, simplesmente mil esmeraldas, 10 erros, erros, e também, aqui, com certeza, vai ganhar, Ganhar itens, quer ver, ó, eu estou com 5 reset tree, ganha 2 reset tree, então, portals, é um novo código, mil esmeraldas, mil gemas aí, e, simplesmente, é, finalmente, vamos ver o que a galera nem tá comentando, é, não lançaram o Evo para isso aí, estamos, deve só manter, não cumprir nada, até agora, bora, 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 portal, vamos, info, porque a galera não tá conseguindo portal aqui, então, colocaram esse código, porque os itens que eu ganhei aqui, tá, os mortos, portais, eu não tenho nenhum portais, tá vendo aqui, era pra aparecer portais, Então, craft em breve, sumam em breve, aí, vai sucessivamente, os personagens ainda não aparecem na loja, porque, como ele falou, só no portais, mas eu não tenho nenhum portal, vamos usar o outro código aqui, rapidão, beleza? Vamos colocar mais um código, e agora, vamos colocar esse código grandão aí pra vocês, coloca esse código, é, ganha 250 esmeraldas, 5 erros, e isso aí mesmo, 250 esmeraldas, 5 erros, coloca aí, Sorry for, delay, and my, tenance, no caso, manutenção pela demora, beleza? Eu vou explicar pra vocês o que eles falaram aí no grupo do Discord dele, beleza? Colocaram esse código aí, coloca esse código aí, rapidão, o que exatamente eles falaram, gente, eu vou passar mais dois códigos aí, ó, simplesmente, ó, eita, peraí, deixa eu descer aqui, deixa eu fechar aqui, vamos colocar, é porque aqui tá complicado, vamos aqui, rapidão, Aqui, ó, para obter esses portais, vocês precisam matar o bosses no infinito, tenha certeza de morrer e não sair, no caso de matar, né? Em nome de toda a equipe, lamentamos muitos atrasos, já tomamos medida para garantir que isso nunca aconteça novamente, tipo, o Roblox tá bugado, e também, o que acontece? Vocês tem que ir no infinite mode aí, pra ter certeza que você vai ganhar os portais, então, pra vocês ganharem os portais aqui, nem itens e portais, você tem que ir em infinite mode, qualquer modo aí do infinite mode, Beleza? Não está os personagens novos, não está no banner Z, nem no banner especial, ele tá esperando o, não sei se é o dev, se é o dono, não sei qual é o que é, porque ele tá muitos dias sem dormir, Mas beleza, o que é que a gente vai fazer aqui, galerinha? Eu vou passar os outros códigos novos, e aí é interessante dizer pra vocês que no próximo vídeo eu vou dar detalhadamente o mais explicadinho pra vocês, o que veio na atualização, o que não veio, o que eles prometeram e não veio, mas é simples, pra vocês conseguirem os portais, é simples, é fácil, Eu tô com 14.050 esmeraldas, beleza? Então, o outro código é real, esse aqui vai te dar mil esmeraldas também, 10 erros, 10 erros, e também, ó, mil esmeraldas, 10 erros, E simplesmente, aí necessariamente, é, é, também, aí reset 3, pra resetar seus, é, seus, suas skills, né? Vamos lá, mais um código, outro código, outro código aí que vai te dar também, ó, Ó, o Asu Update 2 e Uta Ripe, o Asu Update 2 e Uta Ripe, lembrando, mil esmeraldas, no caso, você vai ganhar 3.250 esmeraldas, e 10 erros, é, 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 10, é, no caso, 30 erros, e 3 reset aí, 3 reset, é, reset 3, que é esses aqui, itens, Então, vamos rapidamente, rapidamente fazer, é, é, muitos portais aí, Infinite Mode, aí, pra vocês ganharem os portais, e tá, fazendo aí, o que vocês queiram, o que vocês desejam, beleza? Beleza, techniques, aqui tem, eu tô com 75 techniques, não tenho nenhum personagem aqui, que você não ganha, mas, lembrando, é isso, gente, a atualização, assim, necessariamente, eu não vi nada de novo, só vi os portais, por enquanto, No Infinite Mode, não vi nada de novo também, e também, num, num, nos outros modos, que a galerinha tá dizendo, o que veio de novo, o Gênesis é bom, é, não lançaram o Evo pra Saitama, Os devs somente, não cumprir nada da TT, bora, portal, vamos, info, e aí, fi, e aí, vai sucessivamente, e como eu disse, ó, olha o que veio de novo, na atualização, eu já gosto de colocar aqui pra vocês, né? Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, ó, ó, novos portais com unidades secretas, então, esse, pra você pegar as unidades secretas, as unidades celestiais, você precisa de portais, Então, provavelmente, tem a portais de chefes no modo infinito, novo recurso de qualidade de vida, também, novas evoluções, ainda, há mais unidades a ser anunciadas, Fiquem ligados, porque vai vir mais unidades, e também, vai vir muitas coisas incríveis, então, vão info, vão Infinite Mode, pra conseguir vários portais, como eu falei, No próximo vídeo, eu vou estar trazendo tudo, é, tudo detalhadamente, tudo incrível pra vocês, então, é isso, gente, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra mais vídeos de Anime Last Stand no canal, O link do jogo vai estar na descrição, estou lá, vinte e nove, e, valeu! E aí